E aí pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui com a Honda NC700 Uma moto bem bacana, bem utilizada pelo pessoal que gosta de fazer viagem devido ao baú que tem no lugar do tanque Bom, a gente trocou o óleo dessa moto, trocamos o filtro de óleo dessa moto E colocamos dois pneuzinhos novos Michelin Na frente E atrás Está bem calçada, agora é para continuar a viajar e curtir Além da troca dos pneus, nós vamos aproveitar agora para dar uma lavada nela Deixar ela de novo com cara de novo A moto não está suja, sim, está com bastante poeiro O dono andou em estrada de chão com ela, você pode ver que a roda está bastante empoeirada Por baixo também Aqui a gente consegue ver melhor, ó Ali está muito sujo Então a gente vai dar uma vida para ela de novo Depois a gente volta com ela pronta, um abraço E aí pessoal, estamos com a NC pronta já NC700 Lembrando que os dois pneus foram colocados no ovo Michelin Palau de Street Nós temos sempre a pronta entrega, Michelin E se alguém quiser fazer orçamento Pode ligar para o 051-3593-9595 A gente dá trocado e balanceado Para todas as motos, modelos O branco dessa moto é muito bonito É um branco pérola E aí E aí E aí E aí E aí O serviço ficou bem bacana Até a próxima Um abraço E aí E aí E aí